Não, vai! Ah, vai errar! Não, vai! Vai na palminha, vai na palminha! Música Música E me arrastei e te arranhei E me agradei nos teus cabelos No teu peito, o teu que chama Nos teus pés ao pé da cama Sem carinho, sem coberta Mão da peca atrás da porta Reclamei, mas sim Vem pra mal dizer o nosso ar Pra sujar teu nome Me humilhar E me vingar a qualquer preço Te adoro No meu peito Te adoro 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 Eu te adoro Eu te adoro Te adoro Eu te adoro El aprendiz Maravilha Não, não, amor de Deus.